Esse ano foi muito agitado. Nós vamos tratar um pouco as dores. Nós vamos tratar um pouco as cicatrices que ficaram em nosso corpo e nosso coração. Vamos tentar preparar para entrar 20, 21. Fortalecidos. Deita num lugar calmo. Tenta deitar num lugar tranquilo. Não faça essa meditação dirigindo. Tenta relaxar o máximo para que você possa sarar a ferida tanto física, mental, espiritual que você possa se fortalecer. Deixar para trás todas as barcas. Todas as cicatrizes. Vamos deitar. Ficar de uma maneira bem tranquila. Num lugar silencioso. Tenta relaxar. Tenta relaxar. Relaxa. Solte a sua cabeça. Relaxa bem a cabeça. Solta seus ombros. Relaxa seus ombros. Relaxa. Relaxa. Solta o seu braço. Sente que ele vai pesando. Relaxa. Relaxa. Relaxa o seu tórax. Solte bem o tórax. Relaxa. Relaxa bem. Relaxa a perna direita. Relaxa a perna. Vai. Relaxa a perna esquerda. Solte. Relaxa bem. Relaxa os seus pés. Relaxa. Você está num lugar tranquilo. Você está com o corpo bem relaxado. Relaxa sua mente. Relaxa bem. A tua respiração está bem tranquila. Relaxa. Relaxa. Olha que paz interior. Sinta essa paz. Você está em paz agora. Fique em paz. Você está num lugar lindo. Olha que ventinho sinta. Olha que a natureza linda. Sinta o vento no teu rosto. Olha como você está em paz. Só está você. Só está você. E Deus. O universo. Se você não acredita em Deus. Relaxa. Você pode fazer uma grande virada. No 21. 21 pode ser um ano de sucesso para você. Deixe. Deixa para trás as dores. Deixa para trás as marcas. Toma posse de uma cascata de amor. Amor. Pedras de rosas caindo sobre você. Muitas pedras de rosas. É o amor. É a paz. É a paz que toma conta de todo você. Sinta. Você pode fazer a grande virada. Hum. Hum. Que maravilha. Que sensação de paz. Que as suas dores ficam tudo para trás. Você está sendo perdoada. Perdoada. Deus perdoa todos os seus pecados. Ele te perdoa os seus erros. Ele te carrega no colo. Sinta. Ele está te carregando no colo. E te dando muita paz. Olha que paz. Deus te carregando no colo. Ele te ama. Relaxa. Qualquer doença, seja ela do tamanho que for. Você vai sentir o local que está doendo agora. Talvez você sinta um calor. No local da dor. É porque está sendo tratado. Você está sendo curada. Essa dor que você carrega. Tantos anos. Ela vai ser arrancada de você. Ela vai ficar no passado. Ela vai ser apagada com uma borracha. Todas as dores. Todas as dores. Vai ser lavada com sangue. Vai ser purificada. Depois desse relaxamento. Você nunca mais será a mesma. Você sairá dessa fortalecida. Bem fortalecida. Porque você está junto com a presença do Criador. Ele está aí com você. Ele está segurando em sua mão. Ele está curando a sua ferida. Ele está passando bálsamo. Ele está passando azeite e cinta. Ele está friccionando. Se esquentar a pouco. É porque você está sendo curada. Relaxa. Relaxa bem. Sinta. Respira bem. Respira bem. Relaxa. Olha que paz. Está sentindo a paz. A dor está passando. A dor está passando. Deus novamente está limpando. Deus novamente está limpando. a sua ferida. Deus está passando as mãos na sua ferida. Ele está arrancando tudo. Ele te deu um corpo perfeito. Ele quer que você seja perfeita. Assim como Ele te fez perfeita. Assim como Ele te criou. Só Ele sabe consertar. Porque Ele é o Criador. Então relaxa. Que Ele está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Ele quer te libertar. Ele quer te libertar. Libertar de toda essa dor. Ele quer que você continue com uma vida perfeita. e para ter uma vida perfeita. Você precisa ser renovado. você precisa ser curada. E Ele quer te curar. E Ele está te curando. Criador. 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 Ele diz. Se pede. Você vai receber. Ele te promete te dar. e Ele está te dando a cura agora. Você só precisa ter fé. Ah... Se pode sentir. Sinta a presença de Deus aí com você. Olha como ele está tão próximo, sinta, sinta o calor dele com você, relaxa, relaxa bem, ele está tirando também todos os seus medos, para você ter uma vida próspera, você precisa deixar para trás os medos, Deus, que ele está te libertando agora, ele está te lavando, te afastando dos medos, pensa, quais os medos que você precisa deixar para trás, quais os medos que tem que ser apagado com o sangue de Jesus, Aproveite esse momento, ele quer deixar você por inteira, curada por inteira, para você ser uma nova pessoa, precisa ser lavada, deixe ser lavada, pelo sangue do cordeiro, Quando ele sofreu na cruz, foi para te dar vida, e vida com abundância, por isso relaxa, confia, Olha que luz linda, olha que luz linda, olha uma luz dourada rasgando o céu, Que luz maravilhosa, ela veio te libertar, tirar todos os medos, tirar todo o pânico que ficou implantado em você, E esse ano, tirar seus traumas da infância, E tirar suas crenças, Transformar as crenças, As crenças do passado tão instantes, Que você não precisa carregar esse peso, Você pode retaustar, Você pode transformar, E agora, E agora, Vai ser transformado tudo, Está sendo transformado, Sinta, Ainda com os olhos fechados, Olha essa luz, Agora uma luz amarela, Forte rasgando o céu, Você consegue ver, Com os olhos fechados, Com os olhos fechados, Se você quiser, Você pode ver, Tudo pode ser transformado, Essa força que renova, Essa força que transforma, Essa força que te liberta, Você será libertado, Você será libertado, Sinta, Receba, Receba, Receba paz, Receba esse amor, Receba essa chuva, Chuva de rosas, Derramando sobre você, De energia, De energia, De esperança, De paz, Muita paz, Receba, Receba essa paz, Este amor, Você recebeu, Você recebeu, Assiste esse vídeo, Quantas vezes, For preciso, Sempre relaxando, Sempre soltando, Sempre soltando, Sempre soltando, Sempre deixando, Ser transformado, De nada, E você receberá, Coragem, O quanto antes, E sairá, Cada vez fortalecida, Assista, Assista por uma semana, Assista por 15 dias, Assiste por um mês, Quanto for, Quanto tempo for necessário, E deixa ser curado, De tudo, E ser transformado, Agora você, Tenta mexer levemente os pés, Mexe os ombros, Mexe um pouco o braço, Abre bem devagar, A vacia em seus olhos, Abre os olhos lentamente, Espreguiça, vai, Espreguiça, Estica bem, Aonde o braço alcança, E segura, Segura essa energia, Leva até o peito, E solta, Repete isso quantas vezes, For necessário, Mas receba sua bênção, Beijo no seu coração, Fique com Deus.